A dona do pedaço. Virgínia foi criada longe da família. Hoje, ela é uma celebridade do mundo da moda. Vivi Guedes, a ela toma. Você vai ao programa de Fátima Bernardes. Só que ela nunca esqueceu o passado e o elo que tem com sua irmã desaparecida. A Bisa mandou fazer um presentinho pra cada uma. Olha aqui. Olá, Fátima. Já a história de Liris é outra. Ela quer reacender o fogo com o marido. A gente está muito distante. Meu amor, a construtora exige muito de mim. Nós estamos lançando um novo empreendimento, você sabe disso. Ah, mas vocês estão sempre lançando um novo empreendimento, meu amor. Hoje, a dona do pedaço.